O suspeito de matar um tatuador em Barão de Cocais no mês passado. Acompanha comigo. O suspeito aparece nessas imagens de circuito interno dentro de uma loja usando boné e camiseta preta. Vejam com detalhes. Em seguida, ele é filmado atravessando uma rua da cidade da região central do estado. Segundo a polícia, é ele o autor do assassinato do tatuador Carlos Henrique da Silva, de 48 anos, conhecido como Catatal. A vítima foi encontrada morta no dia 12 de dezembro, caída no chão do estúdio onde trabalhava no centro de Barão de Cocais. Denúncias sobre o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181. Na verdade, a informação foi divulgada ontem, tudo isso foi mostrado. Nós estamos reforçando aqui para você que o importante é que a gente saiba que esse cara está solto. Ele está solto. Aí, ó. Está solto. Não precisamos prender esse cara. Vamos punir esse cara. A lei tem que vir sobre ele como exemplo para os demais. Porque o que está acontecendo aqui no nosso país é isso. Um país que não dá exemplos, ou melhor, dá exemplos. Mas exemplos que eu não quero que meu filho pratique. Que eu não quero que a minha sobrinha pratique. Não quero. Não quero, não. Um país que não condena com rigor os seus canários e os seus bandidos. Minas Gerais!